O aporte a salivar em 3 segundos, queres ver? Bola de Berlim. É a estrela da praia e são poucos os que conseguem resistir a uma panóplia de sabores e para todos os gostos. Com creme, sem creme, morangos, chocolate, quinerro bueno, pistache, maracujá, furos vermelhos, maçã e canela e a mais saudável de todas, a de Alfa Rouba. Pois é, ouvi aqui uns rumores de que afinal a Bola de Berlim de Alfa Rouba pode não ser assim tão mais saudável do que a Bola de Berlim convencional com creme. E como é que isso é possível? Para te explicar, trouxe uma especialista. Embora a opção de Alfa Rouba possa parecer mais interessante do ponto de vista nutricional, uma vez que utilizamos farinha de Alfa Rouba e esta acaba por ter uma maior quantidade de fibra, a verdade é que a quantidade de farinha utilizada de Alfa Rouba é muito, muito reduzida. A suficiente apenas para dar o sabor e a cor característicos. Portanto, ambas vão ser ricas em gordura e açúcar. E por isso, o meu conselho é que na hora de comeres uma Bola de Berlim, escolhes aquela de que mais gostares, dentro de uma alimentação saudável e equilibrada.